Olá, meu nome é André Menezes, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Hoje eu quero falar sobre uma dica que eu já tinha dado, né, aqui, sobre você que tem um dronitelo. O dronitelo, com o passar do tempo, as hélices vão, tá vendo uma dilatação? E qualquer pancadinha que ele bate, a hélice solta, você já deve ter percebido isso, qualquer pancadinha. O meu tava fazendo isso. Aí você pega o jogo reserva, coloca, ah, o jogo reserva tá justinho, mas vai passar o tempo e vai fazer a mesma coisa. Então, num vídeo, né, atrás aí eu ensinei a você botar um pinguinho de cola tenaz, aquela cola de escola, dentro do buraquinho da hélice e encaixar no lugar. O problema é que devido a ser fechado, cria um tipo de resistência hidráulica, que quando você vai apertar, não tem como o líquido sair, e dois corpos, nós aprendemos na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, tempo e espaço, então, quando a gente empurra aqui, ele empurrava de volta. Então, um colega falou, André, faz um furinho em cima, pequenininho, só pro excesso sair. E funcionou. Vocês tão vendo aí agora, que eu peguei a hélice e fiz um furo com agulha fininha. A agulha tem que ser fina, quer dizer, mais fina do que o próprio eixo, senão o eixo vai passar direto pelo buraco que você vai fazer. Aí eu furei com alicate, eu segurei com alicate na mão, cuidado pra não furar. Fiz isso em todas as hélice e peguei, dessa vez, super bonde, exatamente, super bonde. Molhei na pontinha da chave de fenda e coloquei dentro do buraquinho. Quando eu enfiei, ele entrou todinha, não tinha resistência do ar, porque tinha um buraco, e o próprio excesso da cola saiu pelo buraco. Limpei o excesso, acabou. E a cola não pode tocar no eixo, né, porque se tocar no eixo embaixo, vai colar. Então, dessa maneira, todo o excesso sai da parte de cima. Aí, ficou firme, tá? Porque a última vez eu colei com cola tenaz, segurou bem. Mas, quando eu estava lá no parque do Jericho Sinó, bateu numa árvore, prendeu a hélice, pum! Soltou três hélices numa vez só. Uma perdi e uma ficou presa, quer dizer, ainda bem que eu tinha outro jogo de hélice, reserva até de outras perdas já. Então, eu tô passando essa dica pra você, no seu drone Telo, tá? Agora, eu vou ver o tempo que vai durar. Eu creio que o Super Bond aqui vai segurar muito bem. Claro que o motorzinho esquenta muito, o eixo esquenta também. E nós sabemos que o Super Bond, ele ensina que você deve soltar com água quente, com água morna, correção, água morna ou quente. Aqui não tem água, né? Mas, abaquecer aí, mas quando aquece também mais duro fica. Bom, eu creio que os resultados agora serão melhores do que o da cola quente. Do que o da cola quente, perdão, do que o da cola tenaz, tá? Fácil de colocar, porque o excesso sai pelo buraquinho e vai ficar mais seguro. E assim, o drone, poxa, ele que pare, ou que rosque aqui, plantinha, alguma coisa. Mas não que saia a hélice, né? Sair a hélice é muito ruim, né? Ainda mais no meio do mato, como eu perdi uma, você fica procurando ali. Então, é essa a minha dica de hoje. Pra você que tem o drone telo, fazer isso que eu fiz aí, ok? Ah, gente, uma explicação muito importante. Se você for remover as quatro hélice de uma vez só, você não pode misturar. Como assim? Presta atenção. Em cima de duas hélices dessa daqui, tem um risquinho. Em cima de duas. No caso dessa minha aqui, é aqui e aqui. Não é mesmo? No seu também, ó. O drone telo tá de frente, tá? Você olhando ali de frente, o lado... O lado de frente, né? O lado direito, comparando com o nosso braço do lado direito, fica uma hélice com risquinho. O lado oposto também fica na traseira, ó. No lado de cá. Esse risquinho que tem na hélice é pra bater com um tracinho de nada que tem aqui embaixo, tá? É só você lembrar disso. Desenha num papel pra você não esquecer. Você olhando ali de frente, tá? Esse bracinho daqui, aqui fica a hélice com tracinho. O lado oposto, ó. Se você olhar de costa, ó. O lado da traseira fica aqui e o outro aqui. Vem assim em X. Esses dois ficam assim. Porque se você trocar, ele não vai subir. Ele vai ficar um doido assim. Não vai conseguir subir, tá? Porque essa hélice, ela gira numa posição. Essa gira assim pra dentro. E essa também, ó. Esses dois aqui giram assim. E esses dois aqui giram assim, contrário, tá? Ou seja, ó só. É uma hélice pra dentro e outra pra fora, ó. É assim que ela funciona. Aqui e aqui, tá? Então ela tem um tracinho que a gente fica muito sem vergonha aqui. Mas pra você não ter problema, só basta você pegar o papel, colocar e você ver. Bom, do tracinho é aqui. Você não pode trocar de posição não, tá? O tracinho no tracinho. Então se você olhar de frente, o tracinho fica aqui e outra fica aqui na parte traseira. A parte traseira, ó, sempre fica você olhando, olhando do seu lado direito. Você olhando aqui, ó, lado direito, tá? Você olhando da parte de trás, olhando na frente. A primeira do lado direito e a outra fica do lado oposto, tá? Porque se você trocar o drone, não vai levantar. Pra você não esquecer isso aí. Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho